Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é abertura de caixa da Avon, campanha 6, tá vendo? Duas caixinhas no meu cadastro da Carol, já já chega a nova, ai meu Deus, como que diz? Novo ciclo, não é novo ciclo, o novo modelo de negócio, que às vezes me falha essa minha memória. Essa caixinha aqui é do cadastro da Carol, tá? Eu não conferi ainda, eu só abri aqui pra facilitar, porque tô na correria essa semana, graças a Deus, bastante venda na chupa, então tava preparando os pacotes. Eu peguei um kitzinho desse, gente, é a coisa mais linda, meu Deus, esse kitzinho aqui da Inova Ué, que é um kit de lanche, né? Ai meu Deus, acho que eu vou ficar pra mim. Eu peguei pra vender, mas eu tô apaixonada no potinho com glitter, e é que vem um unicórnio aqui na frente, né? Eu lembro, assim, o que eu vi da foto. Ai meu Deus, a coisa mais linda, olha essa garrafa. Gente, que arrependimento de não ter pego mais, tava num preço tão incrível, mas eu peguei só um pra deixar de pronto entrar, mas eu tenho certeza que depois que eu fizer um vídeo dele, isso aqui vai vender rápido. Olha, e provavelmente nas próximas campanhas vem mais caro. E a bolsinha térmica, também de unicórnio, só que a bolsinha térmica, quem já comprou a antiga da Babycare, sabe mais ou menos como é que é, e ela mantém sim, tá gente? Ela conserva, porque ela tem tipo uma mantinha aqui, tá? E eu acredito que seja o mesmo tamanho, o mesmo formatinho, ó, tem uma alcinha aqui em cima pra você segurar na mão. Eu vou fazer vídeo, tá gente, pra poder divulgar, então é só vocês se ligarem lá nas redes sociais. Quem quiser adquirir, gente, já vai estar disponível na Shopping, tá? Eu consegui, enfim, eu tô com o código disso daqui há um século, e toda vez que eu peço, dá como esgotado, nunca vem no pedido, em falta, etc e tal. Achei de verdade um milagre ter conseguido, isso aqui são amostrinhas, tá? É pra dar pras minhas clientes, que é o protetor solar, da Renew, tá vendo? É 4 gramas, mas eu achei tão fofinha essa caixinha. Olha, aí eu pedi 10, me arrependi de não ter pedido mais, mas eu falei assim, ah, vai que não vem de novo, porque, gente, deve ter o quê, umas 4, 5 campanhas que eu peço, esse negócio não vem? Então, foram 10 no total, que é pra dar pras clientes, pras clientes, não, é pras clientes. Isso aqui é pedido de clientes, são amostrantes em creme, um de cada. Pedi duas máscaras de cílio, pedido de clientes também, usei aquele negócio de divulgação aí da Avon, que tava aí do BBB, e aí tive pedido, pedi só essas duas, porque ele tá mais em conta na próxima campanha, né? E reposição do pó compacto 3, 5, 2, e o outro é 5, alguma coisa. Do 4, 5, 3, que são os tons mais escuros, que seria equivalente ao Tropicana e ao marrom, pedi dois de cada, porque tá vendendo engolado isso aqui, gente, na Shopee. Esvolta muito rápido. Eu acho que só tinha um até a hora que eu fiz o pedido desse daqui. Isso aqui, de novo, é a mesma cartinha, sobre um negócio de... Não, quer dizer, é outra coisa. Agora a gente vai ser chamada de representante da beleza. Não é uma revenda agora. Aqui embaixo, gente, tá o meu resgate, tá? Que eu vou mostrar pra vocês no final. Essa aqui é a caixinha do meu cadastro. E eu não sei que... Ah, tá, eu acho que isso aqui é da PIV, tá? Tem mais um pra receber, porque eu lembro que eu tô participando já da terceira PIV. PIV, pra quem não sabe, gente, é pesquisa de intenção de venda, tá? Não tem como se cadastrar. É a Avonco seleciona, não sei quais são os critérios. Você já deve ter visto aí outras revendedoras participando. E aí, toda vez que você participa da PIV, você ganha até três campanhas depois que você participa da PIV, você ganha algum brinde. Eu acredito que seja, porque eu não pedi desse sabonete aqui, tá? Inclusive é da linha antiga, caixa antiga. Mas vamos ver a validade. Tá pra... 2023, então tá uma validade ótima. Então, peguei duas vitaminas C, porque tá em promoção. Vou fazer combinho com o ácido hialurônico, que ainda tá aqui. E aproveitei pra pegar esses esmaltes aqui, gente. Isso aqui foi outra coisa que acabou na chupi. Vendeu o Goágua, né? E aí tinha uma promoção bacana lá. E veio, né, as cores de novo. Essa coletão aqui, gente, fez sucesso. Eu sou suspeita, porque eu usei metade desse vidro aqui, sei lá, em uma semana. Aí, desse constelação, que foi o que mais saiu, eu peguei dez. Ó. Deixa eu passar aqui. E dos outros, eu peguei menos. Aí, do rosa foi o que menos teve saída. Então, dele, eu não peguei nenhum. Mas aí, eu peguei dois desse aqui do Plutão. É Plutão esse, Jesus? Não. Esse aqui é Júpiter. E esse daqui, que acho que é Netuno, que é o azul, eu peguei cinco. Fiz o vídeo no mínimo mesmo. E agora, eu vou dar um pausa aqui pra abrir meu kit aqui. Ah, melhor. Deixa eu mostrar aqui primeiro o que eu vou deixar aqui no chão. Aqui, eu não vou esterilizar tudo. Dizem que essa marca é boa aqui no Rio. Não conheço. E voltando aqui, né, porque sempre acontece alguma coisa quando eu tô gravando um vídeo. Eu procurei bastante vídeo na internet, tá? No YouTube, antes de pegar essa panela. Será boa mesmo. E segundo as indicações lá, é bom sim. É antiaderente, não gruda, limpa mais fácil, tá vendo? E são quatro, na verdade. Ai, gente, peraí, tá lacrado aqui embaixo. Gente, já tirei os plásticos aqui. Eles vieram tudo em plástico, tá? Já me irritei, já. Olha só, veio quebrado o pino aqui, tá vendo? Espero que tenha como colar, como consertar. A tampa é de vidro. Porque eu não vou pedir pra trocar isso daqui, que vai me dar dor de cabeça. Já tô até vendo. Espero que eu compro que meu esposo consertou consertar. Mas só uma veio, tá? São duas tampas só na panela. A gente podia mandar isso aqui desparafusado pra gente parafusar em casa, né? Ficava melhor de não acontecer de quebrar. Essa daqui é a panelinha, ó, bonita. Essa daqui é a cassarola, que é um pouquinho maior, ó. Pra vocês terem o som. Ó, parece ser bom mesmo, tá? O material. Só a frigideira, que é bem miudinha. Aquela pra fazer um ovo só, tá vendo? Pequenininha. Bem miudinha mesmo. E uma leiteira aqui, que eu vou deixar ela... Veio tudo assim, tá, gente? Deixei ela, porque eu acho que vocês veem como é que vieram. Veio que vieram tudo assim. E foi isso. Ah, tá. Eu abri aqui, ó. Pera aí. Vou mostrar pra vocês os negocinhos aqui. Olha que coisa linda. Gente, eu amei isso aqui. Isso aqui é ótimo pra botar lanchinho pras crianças, ó. Aí vem que é tipo um adesivo, tá? É agarrado, tá, essa tampa. Eu achei isso aqui o máximo, porque criança perde, né? E ela vai ter que arrancar isso aqui fora, se ela quiser perder, né? Não que isso seja um desafio, né, pras crianças. Mas, ó, coisa mais linda. E a garrafinha, ó, é efeito holográfico nela. Em toda ela. Ó. A tampa... Gente, isso aqui acho que só dá pra abrir por um adulto, tá? Bem duro mesmo de abrir. Eu tô conseguindo... Ó. Seja criança, precisa de ajuda de um adulto. O bom é que não vai derramar, né? E aqui, ó, a bolsinha. Tem um velcro aqui na frente. E aí vem essa mantinha aqui térmica, né? Que ajuda a manter. Eu aconselho vocês botarem um papel alumínio aqui em volta. Normalmente eu faço isso. Por quê? Normalmente esse negócio aqui é laminado, mas isso não veio laminado, tá vendo? Então eu aconselharia quem for comprar usar assim, botar assim. Mas é grandinho, ó. Pra vocês terem uma noção do tamanho. E bem bonitinha. Bem acabadinha. Aí tem a alcinha aqui, ó. Pra criança segurar. Tipo uma lancheirinha mesmo. Outra coisa bacana é que é fácil de lavar, ó. Tá vendo? É aquele tipo de coisa que vai secar rápido. Eu não sei o nome, gente, desse tecido aqui, tá? Mas é um daqueles igual faz de mochila que separam. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo. Tchau, tchau.